oi pessoal aqui com tina gamers seja bem vindos ao retorno de mochileira das galáxias 2 galera lançou recentemente o modpack space astronomy 1.10.2 é claro que nós vamos jogar que foi uma das séries mais assistidas com o melhor feedback do canal e eu curti muito fazer estão de volta aqui dessa vez na 1.10.2 galera seguinte eu tinha gravado início introdução do vídeo só que deu ruim então vou mostrar pra vocês o que que eu já fiz aqui né galera primeiro space astronomy ou primeiro mochileira das galáxias nem que eu vou chamá-la assim nós usamos um trailer nossa base na terra um trailer depois nós fizemos estação espacial e fomos explorando os planetas nem esse modpack lembrando que ele é voltado para exploração especial né e porque porque um trailer para simular que a gente estava em constante mudança dessa vez vamos fazer o acampamento ficou meio bosta tá galera fiquei jogando aqui um tempão vocês podem ver no canto esquerdo inferior direito quer dizer já se passaram dez dias aqui no servidor e eu coloquei o mapa no servidor porque eu quero dessa vez eu quero trazer participantes pessoas para me ajudar comigo para me ajudar a explorar esses lugares então cada dia eu vou trazer uma pessoa diferente convidado diferente não sei se todos os episódios mas eu vou trazer a galera aí dos guerreiros outros convidados de outros grupos aí talvez a turma do veterano se tiver alguém disponível também vai ter pra vir jogar aqui com a gente ao menos fazer um episódio aí né e o que que eu fiz aqui nossa barraquinha galera como você conseguiu tanta string galera nós temos a talha addictions talha addictions nós temos aquelas flex seeds eu plantei aqui só que esses vídeos do caramba eu plantei um canteirão eles vão lá e colam e replantam tudo com cenoura mas tudo bem tá vira logo aqui do lado e eu quero construir a nossa estação nossa base de lançamento aqui no deserto né galera geralmente as bases de lançamentos de foguetes são em lugares mais afastados mais desérticos então quis fazer uma coisa assim bem parecida com a realidade né tem um mod pack tá muito legal tem muito mod que eu não conheço eu quero explorar a gente e hoje mochila né vamos ver a mochila das galáquias nós temos que ter a nossa mochila né vamos usar aqui o modzinho iron backpack para fazer a nossa primeira mochilinha precisa de couro eu tenho couro fi eu tenho courozinha eu tenho alguns aqui ó eu já andei pegando algumas coisas ali da vila nós precisamos de lã então essas string aqui foram do que eu peguei ali com o flex e desleva poder fazer você não está automático e é a senhora que a nossa pec pec básica não vou poder dar upgrade nela porque eu não me irei ainda e para equipar ela nós vamos no ver e agora vamos ver se nós estamos agora pronto a partir para as galáxias e no l nós abrimos o inventário dela e ele fecha de novo não é essa que fecha e no v gente diz equipa equipa tira a mochila ponta mochila tira mochila eu já parei 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 o que vamos lá então continuando aqui um outro modzinho que tem aqui que eu fiz umas coisas bem bacanas que vai ajudar a gente explorar é a nossa band eu tô com a sleeping bag tem um mod sleeping bag que vai nós vamos usar ele bastante para explorar então ele vai para a mochila já vamos colocar o nosso sleeping bag aqui ah tá falando para flex e crescer usei a water e candle extra tips não era mais fácil de fazer com pedra e bolsinho eu tinha feito as mesmas do tinkers porque galera a dessa vez ele não tem aqui aqui hqm ele tem aquele quest book tipo o ativement book tipo sky factory né então a primeira coisa era para captar picareta do tinkers que é uma bosta tô com as dias que eu já tô quebrado 14 durabilidade muito ruim a captar todas as armas uma forma de dormir que nós fizemos um sleeping bag agora nós temos aqui ó construir uma small base né uma pequena base nós fizemos depois fazer uma base usando quatro chunks fazer a nossa o próximo depois da nossa mina e fazer esmelter galera eu não vou começar a minerar sem fazer esmelter porque tá treta de conseguir não é que tá eu tenho alguns minerais eu consegui que eu tenho alguns coppers aqui no meu inventário que eu fiz aqui agora fala nisso vamos terminar de fazer a nossa base porque que eu fiz esses coppers aqui porque o que eu quero fazer um enfeitezinho aqui eu passei dois só mas não vai dar fazer alguns relays aqui ó dois relays dois três vamos pegar madeira tem madeira aqui ó um pouquinho chão se ela tá aqui vou enfeitar nossa vaziozinho aqui tá aqui não era assim não era assim ajuda gente ó aqui vamos pegar relays por aqui e aqui aqui vamos por relays já tô até imaginando o que que eu tô pensando em fazer aqui né pegar essa tocha eu coloco aqui pena que eu não tenho gostei para fazer aqueles quem precisar aquelas soxinhas e ano passado tem deco craft que gente que leg do cara eu pensei em colocar os itens mas eu já vi que dava merda até desistir vamos fazer o aire 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 esse aqui é o simples e o engraçado que tem os os decorativos eu não consegui fazê-los deixei estranho isso precisamos disso atacou como não tem a casinha do tinkers ali na vila galera fica gg que eu peguei a eita eu peguei a uma telinha que sempre fica na janela né a gente não pode deixar e eu fiz essas cheias que eu tinha achado alguns irons lá para poder pegar lã das ovelhas que estava aqui perto e aí ó 4 lv ó que que nós vamos fazer nossa barraquinha nossos cabos que mantém a nossa barraca sustentada ah 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 tá ficando esse é que é esse é então vamos aqui essas de bobeira mesmo uma coisa que eu achei bacana que a nossa cama galera tem uma mod de uma bad bem louca aqui ó bad não é nede jumei é nede strike é bad é esse molde aqui que chama-se multi beds achei bem bacana que ele é bem decorativo para fazer os feather bed fornei os colchõezinhos precisando de pina então tive que sair correndo atrás das golinhas aí deixa eu guardar isso aqui que eu não preciso e vamos precisar de madeira assim e aqui ó pronta aí nós temos a nossa cama aqui pelo menos para acertar o nosso spawn aqui durante a noite vamos colocar nossa barraca ficou torta ah é porque ele tampou tá então vamos colocar ela aqui mesmo ó o cantinho não era aqui que eu queria que você colocasse filho aqui ó aí vou voltar minha tocha que vou poder iluminar a nossa casa aqui durante a noite olha que bacana nem só que ela tem um esqueminha que pode enfeitar o está ela né eu tenho algumas flores e quis que meu baú de coisas não tem isso não tem isso pegar amarela e laranja aqui ó lãs nós temos mais lãs lança tem lá não tem vamos usar essas estrelas que sobrar aqui acho que não vai dar em tinha alguns carpetes aqui a nossa verdade carpete carpete mas eu precisar de mais uma lã vamos ver se a gente rir aqui mais um pouquinho pra gente consegue nos lexos ai tem uma coisa bacana quando eu aperto o control e o scroll ele vai alternando entre as linhas dos itens ali ó eu acho bem bacana que aí eu posso fazer um só de arma malinha só de arma malinha só de de food para ficar bem louco né só que como eu ando correndo toda hora eu inverto a hotbar ali fica tudo coisa ali ó foi assim que eu consegui bastante string ali para fazer a barraca galera ó eu faço a outra de quem fica coletando planta flexi e gg easy pise pise bora bora cresce fiote opa que eu preciso de mais uma lana eu tenho quatro já deu aqui mais que suficiente para gente essas três lãzinhas comida que não falta não se esses farmers aqui ó então que tampa eu faço até um pouquinho para ver se evita que mob e ataque eles a noite né então vamos fazer aqui eu quero os vermelha isso aqui com azul não tem azul tanto tanto então laranja já tinta laranjinha aqui ó aqui tá aqui puk e eu preciso de que de carpete de uma cor colocar branco sabe que eu consigo com branco coloridinho consigo café tinha assim ó aqui aqui ó ó nós temos agora uma coxinha que é essa bonitinha a gente pode lutar com a copa bonito nosso acampamento vai ficar sic né apesar de ficar com essa porta aberta aqui né outra coisa que eu vou sair que achei muito louca para gente deslocar eita já tá ficando de noite é boa que nós vamos estrear nossa cancha a gente já consegue dormir não ainda não é um esquema que chama é uma espécie de de pra gente pode escalar eu não sei qual que é a referência em português deixa eu ver aqui é em português é gráfico mas aparece tipo aqueles ganchos pra você é e tem um zumbi aqui ó pra você poder atacar tem aqui de wood né os uns dispensos a citar de brincos que não tem redstone velho aí eu queria muito mostrar eu acho que eu vou dar uma capacada aqui na menina que começar a fazer aqui a gente acha uma redstone pra poder fazer esse bloco ele é muito louco ah eu falar nisso às vezes que não der pra fazer nós temos aqui ó de escadas será que eu já que andei quebramos aqui deu uma merda aqui mas agora lá ao cagaço o eita ele teleporta a gente na internet que nada não vem se quer um zumbi o zumbi zumbi cigo eu ai se é um é um zumbi com a cara do online esse é um é um youtuber nem é o chan quentão olha o chan quentão vou quebrar aqui mais um nossa me tirou não são o equipe que estrago morri tô falando só coisa droga no meu último afi velho afi velho bruxa sacana a gente do muito os arenta com esses tinha esse câmbio que eu já vi que já vai dar merda se esse mapa aqui com essas olha as buchas voando no novo no morcego como assim olha só né eu queria redstone com o que sabe a nossa chance é essa matar uma dessas bruxas em conseguir redstone vai que ela droga para nós como é que essas bruxas voando você tem que fazer um arco eu não tenho pena que pena que pena bruxa pegar ela conseguiu matar ela não 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 vou mesmo aí ó matou você o grupo também uma já se foi aí vai se viu a primeira negoçada o machado já quebrou ela já reparou puta vem eu vou fazer a trepa você que agora não vou te matar vai aqui ó ó ó ó ó ó ó vai morrer vai morrer mas ela cai dentro do buraco aqui ó vai pelo menos, joga lá dentro, pelo menos, joga lá dentro, pelo menos, joga lá dentro, ai, Maggie, meu coração. Nossa. Olha, esse negócio do Tinker já é bosta, vou usar o Hammer. Agora falta eu cair no buraco. Matar na picareta, me dropa uma redstone, fia. Mota redstone, redstone. Dropou glowstone, velho. Uh, azar, velho. Vamos ver se eu consigo dropar uma redstone. Cadê as bruxas? As bruxas estão soltadas. Vamos ver, tem um outro Chance Club aqui. Vamos ver, quem sabe a gente consegue uma redstone aqui para fazer o Rookzinho. Rookz to Rookz. Vamos ver, vamos ver. Ó, a esponja e uma calça de leather. Ok. Eu não sei o que é pior. Se as bruxas, eu sei esse lutezinho aí. Cadê as bruxas? É, as bruxas se foram. E não conseguem a nossa redstone. E não conseguem a nossa redstone. Vamos ver se eu consigo cavacar aqui. Que linha a gente faz conseguir. E descer uma mina e fazer a nossa primeira coisa. Deixa eu ver se tem alguma picareta diferente. Porque essas picareta do Tinker estão muito ruim. Picareta de Tinker. Picareta de Tinker. Picareta de Tinker. Picareta de Tinker. É, ó. Red, 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 red. Clica em qualquer uma. Vamos abrir. Pegar aqui. Não, não posso clicar em qualquer uma, não. Vamos aqui, ó. Não estou em Station, não. Não estou em Station Table, não. Aqui, ó. Part Builder. Oh, God. Era para estar aparecendo ali para mim. Eu tenho que colocar o lado certinho, então. Vamos ver. Durabilidade dos R$40. Melhor do que a de Iron. Muito melhor do que a de Iron, não. Do que a de pedra. Que a durabilidade dela é pequenininha. A durabilidade dela é de 96. É muito pouco. Vamos trocar isso. Agora nós estamos com uma picareta disso. Vamos descer e vamos ver se eu consigo a redstone. Não, porque eu curto redstone. Só que eu acho que não vou conseguir pegar redstone com isso aqui, não. É, galera. Hoje eu não vou ficar devendo. Eu não vou conseguir pegar esse item hoje. Eu vou ter que minerar, pegar, fazer smelter ainda. Mas eu não quero fazer smelter no primeiro episódio, né? Nem vai dar tempo, né? Mas eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like aí. E também comente quem você gostaria de ver aqui na série. Gente, alguém possível de vir. Não adianta chamar Forever no Facts Go. Não é mesmo, né? Galera aí, conhecida de vocês aí. dos youtubers amigos nossos aqui. Então, valeu, galera. Até a próxima. Fui!